Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês galera? Meus amigos, olha a armação aqui, não precisa nem falar para vocês que isso aqui é ideia de doido, não faça isso não galera. Faça isso não que isso aqui é perigoso. Armei a rede no próprio pé do tucum, essa folha seca aqui já caiu, o pé dela está aqui no chão. Lá em cima tem uma seca meus amigos, por que eu falo para vocês não fazerem isso? Isso aqui eu estou dando sorte para o azar, vamos dizer assim, entendeu? Porque pode acontecer, dia a noite aquela folha cair e todo mundo sabe que o caule dela, olha, essa daqui é uma folha seca já no chão, mas olha, é cheio de espinho o talo dela. Só que eu acabei de chegar aqui meus amigos, mas dei uma sorte, eu fui em uma outra mata, fiz uma ceva de manga, já tem quase uma semana. Aí eu já fui para esperar já lá né, falei eu já vou chegar lá que vai estar bagaceira, cheguei lá está do mesmo jeito galera. Aí eu lembrei dessa pontinha de mato que tem uns pés do tucum, já vai dar 6 horas galera, perdi já a luz do sol praticamente. Acabei de me ajeitar aqui, por isso que eu nem fiz vídeo na chegada, até porque eu não sabia se eu ia achar alguma coisa. Aí eu lembrei dessa pontinha de mato aqui dos pés do tucum, cheguei aqui o primeiro galera, o primeiro que eu vim olhar. Bem ali ó, tem tucum no chão, ou seja, ainda dei sorte de ter tucum, lá em cima aparentemente tem bem pouquinho, mas ainda tem. Embaixo daquela empuca ali meus amigos, está só as bandejas da paca. Eu vou descer lá ainda que eu ponha a câmera de trilha, daqui não vai dar de ver não, ela está naquela varinha lá ó, só que ela está na altura dessas folhagens, não vai dar para ver. Eu ainda vou acionar a câmera de trilha e vou fazer um vídeozinho rápido para vocês. Bem aqui assim tem, bem ali ó, tem uma bandejinha da paca que está comendo, lá atrás lá ó, tem outra. E lá embaixo daquela empuca lá, tem mais, lá eu não consigo nem ver, eu deixei a câmera de um jeito que consiga filmar lá. Só que é o seguinte, tem bem pouco tucum, então tem que esperar a paca sair no limpo para eu conseguir filmar ela para vocês. Beleza galera, acompanha o desfecho aí, vamos ver se hoje nos dá sorte de fazer a filmagem da paca aí para vocês. Tamo junto galera. Olha aí galera, deixei a câmera nessa posição aqui ó, para ver se ela pega lá embaixo da empuca e ali assim ó, naquele carreiro, se a paca sair ali. Vou estar ligando ela aqui agora. Ó, não vou estar deixando ela aqui não galera, vou deixar ela só enquanto eu estou aqui hoje né, na hora que eu for vou levar porque a espera de tucum aqui na minha região é uma espera muito boa. E aí pode ser que venha outros caçadores aqui né, e ela está muito na vista. Vai que é um cara que não tem muita ética né, e leva embora, mesmo sabendo que não é dele, mas a gente sabe que tem esse tipo de gente né. Pronto, câmera acionada. Eu vou ligar a luz aqui galera, rapidinho ó, só para mostrar para vocês que rapidinho aqui já vou perder a luz do dia. Ó meus amigos. Olha a paca que está comendo lá ó. Ali também ó, comida da paca. Tem essa daí aqui, tem uma lá dentro, tem outra lá galera. Não sei se ela vai pegar, deixa eu colocar um pouquinho de zoom. Olha lá ó. Lá não foca, mas aquele comidinho lá, é da paca viu galera. Aí eu fiz um mutazinho aqui ó, baixinho ó. Só para poder observar aí mesmo, e não tem lugar galera, não tem lugar para remutar. Tem umas varas mais longe, mas daí eu não consigo fazer a filmagem dela aqui não. Aquela lá que me preocupa, que eu falei meus amigos, aquela para baixo lá está seca. Mas, Deus vai guardar a gente aí por esse, esse curto tempo que a gente vai estar aí. Isso aí galera, vamos ver o que que nós conseguimos filmar aí. É meus amigos, a paca até agora não apareceu não. Deu um chuvisquinho antes aqui, mas não chegou nem moer não, nem põe a lona. Não acredito que nem isso que tenha atrapalhado não. De repente ela veio ontem né, que o comida ali é novo, é recente. Comeu ontem, fai a outra noite. Eu falei que não ia deixar a câmera não, mas eu acho que eu vou arriscar meus amigos. Vou deixar ela aí, porque eu tenho quase certeza que tem paca comendo aqui. E aí nós vem aqui mais daqui uns dias. Daqui uns dias não, tá pá. Sexta, sábado, daqui uns três dias eu venho aqui tirar a câmera para ver o que ela filmou. O tempo está fechado para chuva galera, eu nem sei se a lua já saiu. Hoje é o quinto dia da lua, mas deve ter saído, porque já é dez e pouco. Eu vou, eu vou estar indo para casa. Agorinha, tentando ver ali um bicho ali aqui. Agorinha desceu um bicho aí galera, tipo um pisado de porco. A princípio eu achei que era anto que veio meio quebrando, mas chegou perto, pisou rápido, mas passou para trás ali ó. Não chegou aqui não, não encostou não, tourou direto ali. Mas tá bom galera, fazia um tempinho que eu não vinha na selva, já deu para matar um pouco a saudade aqui. Eu vou deixar a câmera aí, se ela fazer algum registro aí, eu vou estar deixando aí mais para frente para vocês aí galera. Beleza? Tamo junto.